Fala galera, SlackGF aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Você já se deparou com uma função e dentro dessa função tinha algumas variáveis com local na frente? Por exemplo, local, nome, recebe, Pedro, por exemplo. Então, esse localzinho aqui na frente das variáveis, você já se deparou? E para que serve esse cara? Ele é usado, esse local, somente para variáveis e dentro de funções, é exclusivo das funções. Está do ambiente dentro da função. Então, ele serve para deixar uma variável local, para não sujar o ambiente. E você pode aproveitar esta variável fora da função. Então, imagine o seguinte. Imagine que você está em um quarto e alguém começa a jogar pessoas lá dentro desse quarto. Começa a empilhar muitas pessoas. E nesse quarto ele não tem janela e só tem essa porta de entrada. E aí, essa pessoa que está lá fora, ela arranca fora essa porta. E fecha com tijolo. E fica uma galera ali dentro do quarto presa. Presa ali dentro. Então, aí eu te pergunto. Você conseguiria ver? Então, pense o seguinte. É tudo feito de tijolos. Você não consegue observar nada lá fora. Enfim. Então, imagine o seguinte. Você consegue ver alguém que está lá fora desse quarto? E alguém que está lá fora desse quarto consegue ver quem está dentro do quarto? Não vai conseguir. Não vai conseguir enxergar. E é basicamente assim que funciona o local em frente das variáveis. Quando está dentro da função. Ou seja, a variável vai ficar feita. Ela foi criada para somente ser executada dentro da função. E fora da função, a gente não vai conseguir enxergar esta variável. Ok? Vamos ver o exemplo aqui para vocês. Então, vamos primeiro aqui. Primeiro tópico. O local serve para deixar a variável presa. Tá? Presa somente. Presa dentro da função. Não conseguimos enxergar fora da função a variável. Ok? Então, se tiver o local, a gente não vai conseguir enxergar a variável fora da função. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Vou botar PPPP. 3P aqui. Vamos criar um script rapidão aqui para te mostrar como que funciona o esquema. Beleza? Então, imagine o seguinte aqui. Vamos imaginar o seguinte. BESH não, né? Imagine que eu criei uma variável chamada NOME. Vou botar até em maiúsculo. Chamada Jefferson. Ok? Ok. Eu vou criar uma função chamada imprime. Tá? Deixa eu botar até aqui. Função. Tá? Ok. E dentro dessa função, eu vou chamar o nome de volta. Eu vou botar... Deixa eu ver alguém aí. Mateus. Mateus que está sempre enchendo o saco aqui no canal. Vamos botar essa variável. Ok? Deixa eu botar aqui return. Zero. Tá? Então, a variável está aqui. Chamada Mateus. Dentro do ambiente da função. E eu tenho uma variável fora, né? Fora. Variável. Fora da função. Tá? Porque a função começa aqui. Então, esta variável está fora. Fora da função. Ok? Ok. Vamos botar para imprimir. Olha só. Nome. Beleza. E vamos chamar a nossa função. Imprime. Ok? Ok. E vamos novamente rodar o comando nome aqui. É só para você entender o conceito. Tá? Vamos abrir um outro terminal. É... Aqui. Deixa eu dar aqui. CHMODs mais X, né? No PPPP. Tá? E vamos rodar esse cara. Olha o que aconteceu. Né? Então, a primeira variável aqui estava como Jefferson. Ele imprimiu como Jefferson. A segunda variável aqui dentro da função. O que era para deixar ela interna na função. Ou seja, não poderia sair. Ela saiu. Ela vazou. E está aqui Mateus. Ou seja, sobrescreveu depois que eu fiz a chamada da função aqui embaixo. Beleza? Então, tem alguns casos que a gente vai precisar que dentro de uma função... Ela vai fazer alguma coisa e retorna uma variável. E ela vai continuar o programa. E a gente precisa dessa função. Tem casos que precisa disso. Mas, normalmente, o que a gente mais faz, que é para não deixar a variável vazar. Ou seja, ela tem que ficar somente visível para a função. E fora dela não. A gente usa o local na frente. Então, o local e a variável. Local, nome, o nome da variável, recebe Mateus. Vamos dar uma olhada agora aqui o que vai acontecer? Vamos lá. Olha lá. Jefferson, Jefferson. Ou seja, o que aconteceu? Ele não enxergou essa variável. Ou seja, aqui fora da função. Aqui a função. Fora da função aqui não foi enxergado a variável nome. Tá? Ok? Ok. Olha só. Eu consigo fazer dessa forma aqui. Eu posso também, normalmente, o que o pessoal faz é declarar de variável. Declaração de variáveis local. Tá? Eu posso declarar essa variável aqui. Nome. Posso fazer dessa forma. Ou já dar o local e declarando a variável. Tá? Então, o pessoal faz dessa forma. Jefferson, se eu tivesse... Deixa eu tirar o return zero aqui, para não confundir ninguém. E se eu tivesse mais variáveis? Por exemplo, no loop for. For xx in... Arroz... Vou botar qualquer coisa, tá? Feijão... Sei lá, mandioca. Qualquer coisa. Tá? Do don... Eco... xx. Percebe que tem mais uma variável aqui, né? Foi criada mais uma variável. Tá? Então, ele vai fazer essa impressão. Aqui... Tranquilo. Ele vai imprimir aqui para mim. E tem os dois Jeffsons aqui. Ou seja, ele não foi... Não enxergou. Olha só. E se eu tiver mais uma variável aqui? Quer ver? Ó... Read. Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu tivesse aqui, ó. Read. Menos p, sei lá. Digite suidade. E o nome da variável vai se chamar idade, tá? Ok? É mais uma variável que eu criei, né? Aqui a gente sabe que o inputs do usuário, né? O stdin vai ser o teclado. O usuário vai digitar alguma coisa. Vai ficar armazenado o que ele digitou dentro dessa variável idade. Ok? Tranquilo, né? Então, a gente tem duas variáveis aqui. O xx e o idade. Tá? Então, se eu pegar, ó. Elas não estão declaradas como local. Se eu pegar aqui fora, tá? Deixa eu tirar esse nome aqui. E se eu pegar aqui fora, ó. E dar um eco nessa variável xx. Ele vai pegar o último nome. Depois que saiu aqui. É do loop, né? Olha só. Olha lá. Deixa eu botar até aqui pra melhorar a visibilidade, tá? Olha lá. Mandioca. Então, o último nome que foi... O último string que foi imprimido ali, que foi armazenado na variável xx, foi a mandioca, né? Porque é o último argumento aqui, correto? E ele imprimiu o mandioca aqui pra mim. Ou seja, tá visível externamente da função. O que a gente faz nesse caso? Eu preciso reaproveitar essa variável xx. O que eu faço? Eu boto aqui, ó. Eu boto localmente. Local xx. Tá? E o idade. Local idade também. Tá? O que vai acontecer nesse caso? A variável não vai ficar externamente. Ela vai ficar presa dentro da função. Como eu já falei um monte de vezes, tá? Então, ó. A variável xx aqui. Será que vai funcionar? Olha lá. Retornou nulo. Por quê? Porque o Shell não enxergou essa variável. Pra ele não existe. É uma variável que não existe. Ok? Ela tá presa aqui dentro da função. E aqui eu consigo trabalhar tranquilamente. Olha só. Eco. Vou fazer assim, né? Dentro da função. E vou botar aqui, ó. A variável xx. Olha lá. Mandioca. Ou seja, dentro da função é visível. Fora da função não é visível. Então, a gente pode declarar essas variáveis locais dessa forma ou dessa forma. Local, por exemplo, nome. É a primeira variável. Segunda variável. Terceira variável idade. E por aí vai. A gente pode declarar em uma linha. Então, é pra isso que serve esse local. Então, pra encerrar o vídeo aqui. Serve pra deixar visível apenas para a função. Fora dela não é visível. E isso não vai sujar o seu ambiente. O seu ambiente ali do seu programa. E você pode reaproveitar essas variáveis. Né? Ó. Agora sim. Tá? Ó. Deixa eu dar um aqui. Botar pra baixo. E olha só. Eu posso reaproveitar essas variáveis aqui. Legal? Então, sempre use o local. Quando você precisa que não suje o ambiente aí o programa. Fechou? Então, esse é o vídeo de hoje. Não esqueça os meus cursos. lecdf.com.br Tem programação em shell lá também. Um cursinho. Tá baratão. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal. E de dar um like. Também que é muito importante para nós. Ok? Até o próximo vídeo. E o Jeff retorna aí. Um abraço a todo mundo aí. Fui. É isso aí, cara. Deixa eu agora dar um... Parar aqui, né, guys?